Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro cimo E onde eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Taque o velhão de seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro que não vai acompanhando Pra que ele ser tão afora, o velhão te atocando No caminho dessa vida muitos filhos encontrei Mas tem um caso mais fruto que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino não avistei A ver do meu cavalo, um anchinho beira-chou Vi uma mulher chorando, quis saber vazão Boiadeiro veio tarde, veio as luz no estradão Quem matou meu filhinho, foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro cimo, levanto o dedo selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rendido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu caso estore, que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de show, me errou que eu não toco mais